Os restaurantes da rede, eles trabalham com café da manhã, almoço e jantar. Os restaurantes, eles são abertos ao público, pode vir tomar o café, almoçar ou jantar, o que for da preferência deles, é aberto. Nós temos também os bares nos próprios restaurantes da rede, que também é aberto ao público. Inclusive, todos os sábados, no inverno, nós temos o buffet de sopas. E o público da região, até mesmo aqui, os moradores que moram próximo ao hotel, eles acabam vindo. Todo sábado já é tradicional aqui no hotel, a gente faz esse buffet de sopas. Todo sábado é uma variedade nova de sopas, o cliente pode vir, pode jantar, ficar à vontade e desfrutar da nossa estrutura.